Música 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 Localizada às margens do rio Cuiabá e a 75 quilômetros da capital de Mato Grosso, a Curizal é um dos municípios que compõe a região metropolitana do vale do rio Cuiabá. Com uma área de aproximadamente 840 quilômetros quadrados, a cidade tem uma densidade demográfica baixa e cerca de 6,56 habitantes por quilômetro quadrado. Originalmente conhecido como Brotas, o município passou por diversas transformações administrativas até ser renomeado como a Curizal em 1943, devido à abundância do coqueiro Acori na região. Até então, a região era habitada pelos índios bororos. Após 10 anos, em 1953, a Curizal se tornou oficialmente um município quando foi desmembrado de Cuiabá. Sua história é marcada pela influência da cana-de-açúcar e pela posição estratégica durante a expansão da borracha. Música A povoação aqui da região, ela marca o ano de 1817. Historicamente, popularmente, disse que chegou duas famílias aqui na região e assim começaram a conviver com os índios da época, os índios bororos. Então, essa chegada marca também que essa família trouxe uma imagem, uma imagem de Nossa Senhora da Guia. E num momento de preces, né, que estava passando por necessidade, o filhinho estava doente de uma das famílias e a vaca leiteira que eles tinham, que era para o sustento da família, desapareceu. E conta-se que eles tinham um local, um oratório, em que tinha um toco seco de lixeira, onde eles fizeram o altar, deixando ali a imagem. Numa noite, fizeram suas preces e foram dormir. No outro dia, o toco amanheceu brotado. E aqui que está a mudança, né, da devoção, da devoção de Nossa Senhora da Guia para Nossa Senhora das Brotas por causa do broto. A nossa paróquia, ela já foi criada em 1833. Então, a paróquia já estava criada, significa que de 1817 até 1833 cresceu muito, né. E na nossa ata de criação, está escrito, né, que poderia se criar uma paróquia porque já tinha a igreja, já tinha a pia batismal e também já se tinha o cemitério. Então, ou seja, eram critérios para que criasse uma paróquia, né. E assim, nós não temos documentalmente a data da construção dessa igreja, mas sabemos por documentos que em 1833 a igreja já estava construída. Essa igreja passou por modificações, né, ao longo da história, né, mas a base dela, sobretudo essa parte de trás aqui, é a mesa de 200 anos atrás. Olha, eu sempre falo que a Corizal é um dos percussores, um dos que desbravadores da nossa cidade, vem do saudoso coronel Antônio Felipe de Figueiredo, coronel Tonho, que leva o nome dessa praça, a primeira praça de a Corizal, leva o nome do saudoso coronel Antônio Felipe de Figueiredo. O coronel, na época do coronelismo, que ainda era Arraial de Brotas, ele praticamente desbravou isso aqui. E toda a geração de famílias, da família Figueiredo, hoje vem família Ataque, família Ribeiro, vem sim da geração do saudoso coronel Antônio Felipe de Figueiredo. O coronel, ele mantinha aqui, hoje tem o Centro Cultural Brotense, eram casarões que ele mantinha, e tinha a propriedade dele, a fazenda dele, a área na beira do rio, do outro lado do rio. Então, ele tinha, a pecuária era pouco, e a agricultura era mais de subsistência. Mas ele mantinha uma agricultura aqui, como também os filhos dele, pra quê? Antigamente, você não tinha estrada aqui, ia pra Cuiabá. A escoação, pra escoar essa produção, meu pai dizia que era através de bartelões. Os bartelões, quem produzia arroz, quem produzia farinha, os bartelões aqui, nas barrancas do rio Cuiabá, e descia até, não sei quantos dias que era, pra chegar até no porto, lá no porto em Cuiabá. Então, a economia basicamente é que era essa, era essa a troca de mercadoria. Vivia daqui, passava daqui e levava pra lá, nos bartelões. A Curizal oferece a chance de explorar belezas naturais e patrimônios históricos. O centro histórico, localizado na Rua das Brotas, foi tombado pelo patrimônio histórico, artístico e cultural do estado de Mato Grosso. O Porto da Balsa serve como ponto de travessia sobre o rio Cuiabá, oferecendo uma vista espetacular do rio, que é vital para a região. A Cachoeira do Macaco, localizada a 30 quilômetros do centro da cidade, é um refúgio natural de águas cristalinas. A cultura de a Curizal é profundamente influenciada pela região, com uma predominância do catolicismo, refletida nas festas tradicionais e celebrações locais. Das antigas fotos, né, antiga foto que eu tenho no meu arquivo, são festas de São Benedito, 1930. Nós fomos aqui três festas, chamada Festa Grande. Por que o pessoal pergunta, por que que Festa Grande? Era a Festa de Santo, mas por que que o nome Festa Grande veio? Porque é uma estrutura que tem essas festas. A Festa Grande, ela vem Nossa Senhora, que é a Nossa Senhora de Brotas, que é a padroeira daqui, Senhor Divino, Espírito Santo e São Benedito. Isso, a Curizal, a sede. Aí, mais tarde, veio Distritos, Baús, Distrito de Baús, que também é de Curizal. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Senhor Divino e São Benedito. Aí vem a Vila da Aldeia, Distrito de Aldeia, certo? Falava em gênio, aí passou a aldeia. Também Nossa Senhora de Santana, Senhor Divino e São Benedito. Além das celebrações religiosas, a cidade é conhecida pelos festivais de pesca, onde as margens do rio Cuiabá são locais ideais para essa prática e observação da natureza. Nos últimos anos, o turismo começou a ganhar espaço como um setor importante, trazendo novas oportunidades econômicas para o município. Mas a população vive principalmente da agricultura, com destaque para a produção de cana-de-açúcar e pecuária. A pesca também desempenha um papel relevante na economia, aproveitando-se da proximidade com o rio Cuiabá. A Curizal é uma cidade bem pequena, mas é uma cidade muito acolhedora e de muitos pontos também turísticos. Os pontos turísticos é mais relacionado à água, ao rio Cuiabá. Aqui na cidade de Curizal, a economia movimenta através da indústria de gelatina, tem também a parte da pecuária que é movimentada tanto pelo leite como o rebanho de corte. A agricultura é mais familiar, né, do pequeno produtor. O turismo de pesca é bem movimentado por conta do rio Cuiabá, né. O rio Cuiabá que faz parte aqui do município. A Curizal é um cenário para a compreensão das dinâmicas rurais e históricas do estado. Mantém seu vínculo com as raízes agrícolas enquanto se adapta às demandas contemporâneas. A história e cultura locais são profundamente entrelaçadas com a terra e o rio, elementos que moldaram a economia e o modo de vida de seus habitantes. A Curizal é uma cidade, assim, muito acolhedora, é uma cidade maravilhosa para se viver. Tem gente que fala, é um local que eu aprendi a amar. Aqui não, aqui eu amo de verdade, porque é o meu local. A Curizal é uma cidade, assim, muito acolhedora, é uma cidade maravilhosa para se viver.